Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje um vídeo mais que especial, porque eu vou explicar. Como vocês sabem, tinha o Volta Squad Hill, que era formado por mim, Juninho, Lucaneta, Natália Guitler e Fred. E agora nós somos o House of FIFA Brasil. E pra isso, claro, abriu uma vaga pra esse time. Uma vaga pra mais um integrante, ou melhor, mais uma integrante. E pra isso, eu, junto com a minha equipe, escolhemos quatro mulheres que representam o futebol. E cada vez mais as mulheres representando o nosso esporte. E a gente fica muito feliz pra isso, mas elas vão competir entre elas. Então a gente escolheu a dedo, Milene Domingues, Bárbara Labris, Fúria e Lê Esteves. Porém, neste primeiro vídeo, nós vamos passar etapas do que vai acontecer nos outros episódios. E elas vão competir entre elas, nós vamos fazer uma forma de pontuação. E quem pontua mais vai fazer parte desse nosso time. Então pra isso, eu quero convidar as meninas pra vir aqui, mostrar pra vocês que elas estão aqui e vamos começar hoje. Lê, seja bem-vinda ao canal. Lê, meu parceiro! Mais uma vez. Que prazer. Prazer é meu, Fúria. Sempre é bom ter vocês aqui. Obrigada. Bárbara, pela primeira vez no meu canal. Obrigada. Se der ruim, eu faço uma festa no final. Fiz aqui. Bom demais ter vocês. Bom demais ter vocês. Bom demais ter vocês. Sempre bom. Então, gente, são quatro etapas. Domínio, drible, finalização e passe. Então hoje é o seguinte. Como faz tudo isso? Nós vamos ver hoje. Não, vocês sabem. Só que como eu tô aqui, já sou do time, vocês vão concorrer entre vocês. E quem ganhar, de qualquer forma, eu vou pagar um jantar pra vocês, tá? Porque vai ser um prazer ter vocês aqui. Vou cobrar, hein? Então hoje nós vamos passar... Tá gravado? Não, aqui eu cumpro. Tá tudo certo. Então nós vamos passar por etapas. Então nós vamos fazer um desafiozinho hoje de passe, um desafio de drible, um desafio de finalização e um desafio de domínio. Porém, a partir do vídeo que vem, vai valer a pontuação. Fechado. Hoje é um treinamento. Hoje é um treinamento. Hoje é pra repassar pra vocês se prepararem pro próximo vídeo. Então vamos passar cada etapa pra gente entender o que vai acontecer. Fechou. E comentem muito, sigam as meninas nas redes sociais que vai ser muito importante o feedback de vocês. Valeu? Bora começar. Fala, galera. Meu nome é Fúria. Tenho 29 anos. Bom, meu nome é Letícia Esteves. Tenho 25 anos. Bom, eu me chamo Bárbara Labres. Tenho 27 anos. Bom, eu me chamo Milene Domingues. Tenho 42 anos. Sou atleta de futsal, na verdade, né? Então eu tô aí desde os 10 anos. Jogo pela cidade de Santos. Bom, falando como jogadora, eu joguei por 12. Vamos falar assim, ó. Eu treinei profissionalmente por 15 anos. Comecei minha carreira com 6 anos. Joguei com menino. Foi a primeira menina do Paraná a jogar um campeonato contra meninos. Fiquei até meus 12 anos. Já fui campeão brasileiro. Já fui campeão de Liga Nacional. Já fui pra Seleção Paranaense. Já fui convocado pra Seleção. E eu trabalho com música tem 10 anos. Eu joguei futebol dos 9 aos 19. Mas aí eu tive lesão nos dois joelhos. Por conta que, infelizmente, o futebol feminino também não era muito valorizado. Eu tive que escolher outro caminho. E eu escolhi a música. Mas graças à música, eu tô aqui hoje que ligou a música com futebol. Carreira, eu comecei fazendo embaixadinhas. Porque os meninos não me deixavam jogar. A minha forma de brincar com a bola era fazer embaixadinhas. E isso acabou virando minha profissão. Bom, gente, eu vou mostrar aqui. Então, na prática, vocês vão entender melhor. Cada uma delas tem uma numeração. Um, dois, três, quatro. Mas eu não sei a ordem que vai vir as bolas. Elas estão combinadas entre elas. Vai ser o tempo de reagir. Elas vão gritar, bola 3. Eu vou passar, vou virar e vou ter que acertar o gol. Não pode repetir o gol. Então, eu sempre passarei primeiro pra mostrar pra elas e pra vocês como vai ser. Mas vocês vão entender na prática, certo? Bora! Então, gente, vamos começar agora. Como eu não tô disputando nada, eu tô tranquilo. Quem tem que ficar preocupado são elas. Pronto, dei a resposta pra elas. Valendo, hein! Dois! Um! Três! Quatro! Ah! Minha parte, foi gol lá? Foi gol. Acertei as quatro. Seguinte, gente, explicado. A partir de agora tá valendo. Milênio em primeiro, Bárbara em segundo, Fúria em terceiro e Leigh Esteves em quarto que vai participar, certo? Vamos ver se elas estão com poder de reação e precisão do passe. Vai! Eu! Boa! Eu! Eu! Boa! Não! Eu! Aí! Balão! Boa! Quatro fez três. Boa! Um, dois, três, valendo! Eu! Boa! Eu! Não sei se lá que é o negócio. Eu! Eu! Era melhor de frente. A Bárbara de quatro fez um, mas hoje, gente, hoje não tá valendo nada. Hoje é uma passagem em tudo o que vai acontecer. Então, elas estão treinando, elas estão ganhando espaço do terreno. Então, hoje, às vezes, você fez três ou quatro. Hoje, na próxima, você faz um, não adianta nada. Então, por enquanto, Milênio de quatro, três. Bárbara de quatro, um. Agora vai ser a Fúria. Um, dois, três, vai! Eu! Boa! Eu! 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 Boa! Então, seguinte. Como eu falei, estaria três a dois a um, mas não é hoje que vale. Que vale a semana que vem. Tem jogador que cresce em jogo grande, que eu conheço. Eu! 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 Que isso! Muito bom, Lê! Três. Muito bom! Boa! Então, gente, a parte de passe foi. Agora nós vamos testar o domínio das meninas. E o domínio não é aquele domínio que a bola escapa. É o domínio que a gente vai colocar um limite onde a bola pode estar dentro. E um limite de toques também. Porque senão fica, a bola escapa, perdeu o ponto. E isso vai valer na pontuação quando realmente estiver contando, tá bom? Então, ó, vai ser importante elas entenderem isso, que domínio é domínio. Não é bater na canela e escapar. Porque tá valendo vaga lá no time do House of FIFA Brasil, certo? Bora! Então, é o seguinte, gente. Agora a parte do domínio. Mas pra, claro, que as meninas são competitivas e elas querem brincar, hoje não tá valendo pontuação. Mas quando for o episódio que valer a pontuação, elas vão dominar até dois toques, até a linha branca e finalizar. A bola entrou direto sem tocar no chão, vai valer dois pontos. Então, elas já tem que entender como que vai ser. Acertou o gol batendo no chão e no rasteiro, vale um ponto. Errou o gol, vai valer só a pontuação do domínio. Então, domínio sempre a pontuação, mais o gol por cima, por baixo ou errando o gol, certo? Fechou? Fechou, meninas? Hoje nós vamos fazer duas passagens em cada uma, pra elas realmente pegarem o negócio, pra quando valer, elas estarem prontas. Então, eu vou fazer a demonstração, vou fazer uma só demonstração e as meninas vão passar duas vezes cada uma. Se elas quiserem fazer uma de cada vez, faz. Ou se quiser fazer as duas seguidas, até pra pegar o impacto da bola, a escolha é delas. Vocês já vão escolhendo aí, meninas. Já. Isso. Dominou. Se quiser, mais um. E tem que fazer o gol por cima. Certo? Dois pontos para o Falcão. Explicado pras meninas, agora a ordem é delas e as duas vezes elas fazem como elas quiserem, porque elas também mandam aqui no canal. Vocês decidem, meninas. Nós decidimos as duas de uma vez, porque pega... Já pega a batilha. É. Aí. Isso, no caso, foi um ponto, né? Então, se dominou, já ganhou um ponto. Boa. Boa. Então, boa. Excelente. Vamos, time, hein? Aqui é futebolha, ó. Tchau. Quem vai agora? Fúria. Pois é, eu espero que você deixe ela pingando, né? Só para aquele tapinha gostoso. Molha. Muito bom. Fúria foi bem, pingou um pouquinho antes. Mas já pegou o time, eu tenho certeza que agora ela vai melhor. Vamos, gente, na segunda-feira. Aí, ó. Boa, boa. De novo. A Fúria teria feito 2 e 2. Mas já pegou. Para a semana que vem, esse desafio vai ser. Esse daí também seria dois pontos? Seria um do domínio e um do gol, por baixo. Se ela faz o gol por cima, seriam três pontos. Isso. Então, tem que estar um pouco mais forte. Vai, Rale. Boa, Rale. Nossa. Que que é isso? Chama ela, que ela vem. Batatinha, frita. Que isso? Tudo num domínio só. Que isso? Nossa, ela bate muito fácil na bola, velho. Certo. Um domínio é uma coisa que nós vamos pensar. Porque com um domínio, às vezes, merece um pontinho a mais. É, bora, Bárbara. É, vamos pensar. Mas elas que decidem. E aqui, a água. E assim, eu vi que ela ficou nervosa, né? Não? Boa. Boa, boa. Tá dentro. Boa bola. Esse da Bárbara seria dois pontos. E repetindo mais uma vez. Hoje elas estão aqui pra repassar e as meninas estão indo muito bem. A Bárbara tem mais um chute. No peito aqui, vem muito... É, eu também. Boa. Que isso? Aí brincou, hein? Boa. Ah, e foi dentro. Foi dentro, né? Se já fizeram isso, o menisco trava. Eu acho que foi equilibrado, né, meninas? Ou acertou de primeira, ou pingou, mas tudo no limite. Então, eu acho que esse daqui vai ser bem competitivo das meninas. Bom, gente, repassamos mais um, agora vamos pra finalização. Então, as meninas vão escolher, eu vou colocar quatro bolas ali. As meninas vêm, finalizam, voltam, finalizam. Vocês decidem a distância do chute com o goleiro. Aliás, Frajalita, vem cá pra eu te anunciar. Vem, meu goleiro lindo, o melhor de todos. Dentro disso, nosso goleiro Frajola. Melhor goleiro da Copa Desimpedidos. O bravo que é enorme. Vem, vem, vem. Frajalita, seguinte, as meninas estão passando por uma etapa. Pra elas entenderem o terreno do que vai acontecer na competição. Tá. E agora eu quero que vocês, entre vocês, decidam uma distância justa pra elas finalizarem. E você no gol. Tô levando em consideração o que vocês acharem. Não, eu jogaria, tipo, uns três passos atrás do pênalti, talvez. Ótimo. Eu acho bom. Então, Frajalinha, quatro bolas. A mesma vem, finaliza quatro vezes em seguida. Depois outra, depois outra. Ela parada. E depois eu vou fazer uma rolando a bola pra ela, certo? Eu vou fazer uma passagem pra mostrar. Eu quero ficar chutando bola também. E depois eu vou. Vamos pra lá, então, gente. Aproveitando pra agradecer minha parceira EA Sports, que mais uma vez estamos juntos, mais um ano. E também que tá cheio de novidades. Vocês sabem que saiu o FIFA 22. E eu vou começar a contar as novidades agora. Cada episódio eu vou contar um pouquinho. E eu vou começar com essa agora. E a novidade de hoje é o Volta Arcade. São minigames exclusivos que você pode jogar com seus amigos ou com a comunidade Volta. Lembrando que são jogos exclusivos pro final de semana. E você, quer saber mais? Então fique ligado. E falando do modo Volta, FIFA 22 tem mudança de jogabilidade e medidor de habilidade. Então, muitas novidades pra vocês. Então é o seguinte, gente. Vou dar uma passagem aqui pra elas verem em forma de finalização. Pra ver o que elas querem aproveitar ou não. E depois elas vão fazer uma passagem, cada uma aqui. Lembrando, pra elas testarem que a partir da semana que vem o bicho pega, certo? Sério, Frajolinha? Aulas com o Falcão, ó. Foi no olho, né? É. A bola. Ai, grave. Bora, Falcão. Deixa o Frajola ganhar. Não, Falcão. Que isso, Frajolinha? Que isso. Que isso, Frajolinha? Eu já tô usando agora. Aí, moleque. E a bola é jogada? Muito bom, Frajola. End. É, Jalinha. Aquele, hein? Ô. Nossa, foi quase no Brasil. Fora do Brasil, eu tenho que dizer. Ela tá enganando, ela tá enganando nós. Ôê. Ô. Ih, ele. Cuidado, hein? Pode. O Felipe está mostrando aí para o jogo. Pode ir. Nossa, buscou. Boa, menina. Vai, Fura! Fura, aproveita que ele está no chão. Fura, arrebenta, machuca ele para mim, Fura. Vamos, Fura. Sai. Que defesa. Entrou? Não, pegou. Pegou, pegou você, pegou você. Que isso! Olha, ele voltando rápido. Viu, é isso e não é isso. Aí brincou. Está testando o goleiro, pô. Pega então. Nossa senhora! Que isso! Que isso, peru! Agora é contigo, hein, Bárbara. Batatinha, frita. Rebenta ele. Um, dois, três. Vem. Se vai no gol já era. Ignorante. Estou no abraço, hein, Frajola. Boa, boa bola. Eu achando que a Bárbara está só aquecendo e já está soltando o pé. Boa bola, boa. Tem mais um. Bora, Bárbara. Eu só não acertei o gol, gente. Concentrou agora, hein. Boa! Lê, você que manda, hein, Lê. Então vamos lá. Você deixou para pegar o goleiro cansado, né? O goleiro já te conhece também. Ah, experiência, né? Ô, Lê, se ele cair, você chuta. Ela tem o tijolinho no pé. Ah, a Lê é foda. Está louco o chute dela. Aí é que ela mata. Ela tem o tijolo e ela só soltou. Olha nesse, né? Eu vou onde, só? Vai, 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 no olho. O moleque vai pegar você. Caramba. O quê? Bora, Lê, bora! Ai! Então, mais uma vez eu passando, demonstrando e depois as meninas, certo? Bora, Lê? Essa bola é para marcar a distância. É meninoso demais! Tem uma irregularidade aqui. Errei, errei. Meu Deus do céu! Três. Vai direitar que ele conserta. Ah! Não, mas se pega na cara de alguém, hein? Eu fui papelar. Vez da Fúria! Bora, Ful! Boa bola, Farajoli. Boa bola, Furi. O que é isso? Tirou a tinta da trave, velho. Boa bola, Farajoli. Boa bola, Fúria. Vem demais essa disputa, vamos lá. Muito bom, muito bom. Agora, Milene. Um, dois, três, foi. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola, Frajola. Tá indo devagar, né? E o posterior? Boa bola. Hoje é teste. Hoje é teste, gente. Tá tudo certo. Boa bola. E ela dá uma quicadinha. Boa bola. Pega o Frajola aí. Vai, meu garoto. Boa bola. Tá vendo que as altas ele... Quase, vai um pouquinho mais forte. Última. Quatro. Vai, Valé. Que isso? Vai, Frajola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. E nos caros, Beato. Muito bom, mas hoje não tá valendo. Ela tem que manter isso depois. Pra finalizar, eu vou dar aquele drible do cortinho, que é um drible que não é bonito, mas ele é eficiente. Então nós vamos colocar uma zona aqui de chute, dá o cortinho e finaliza, certo? E aí a gente finaliza hoje e vamos pra semana que vem. Bora? Bom gente, então assim, é um drible que eu gosto muito, que eu usei muito na minha carreira, que é pras meninas usarem quando elas jogarem. Então geralmente você mostra a bola com a perna ruim, ninguém imagina que você vai usar a perna ruim. Então eu dou um cortezinho pra minha perna boa e chuto. É um drible que vai ter lances aqui que eu vou mostrar, que eu fiz gols, quase fiz gols e funciona demais, certo? Não é nenhum drible plástico, porém é muito eficiente. Bora? Então geralmente meninas, eu vinha com a bola aqui e todo mundo espera a minha perna esquerda. Eu mostro ela pra direita aqui, eu corto e finalizo, certo? Não valeu porque eu errei, vou fazer o gol cruzado. Então é isso gente, sempre carregava a bola aqui, colocava ela na perna direita, quando o atacante vinha e tal, gol. Assim? Assim eu faço? Assim? Isso, aí pronto, tá valendo. Uma, vou mais uma. Isso, isso. Duas. Isso, isso, isso. E elas não tão pra cá, ela mais pro lado. Ele corta pra esquerda. Kiko, isso, isso. Entendi. Bora, Bárbara. Carregou, carregou. Isso, na passada chutou. Boa bola, boa bola. Bora, bora. Isso, ó. Você viu que você dá uma pisada menos? Quando você leva com a sua perna boa, então você levou, você apoiou, pode. Você apoiou e chutou. Quando você corta com a esquerda, você tira um passo. E é onde você leva a vantagem do marcador. Ah, então. Porque não é esse movimento aqui, ó, tipo, vai, eu tô putinho, ó. Isso, isso. É aqui, ó. Excelente, bola. Bora curar. É meio... Pode. Isso, cortou, bateu. Boa bola. Boa bola. Tenta diminuir uma passada na hora de finalizar. Bora. Cortou. Bom, gente, mais um vídeo do canal. Já agradecer as meninas e o Frajola. Lembrando que a partir da semana que vem o bicho pega. E já agradecer a EA Sports, que tá fazendo essa competição sadia. Pra ver quem vai fazer parte do nosso time. Então, EA Sports, um grande abraço e lembrando, FIFA 22, melhor presente que você tem pro seu Natal. Grande abraço. Tô aqui pra poder ganhar essa competição. Pra mim é um sonho. Então, eu espero que dê tudo certo. Mas eu vim aqui pra dar meu melhor, pra vencer. Eu sou muito competitiva e tô muito feliz de estar aqui com todos esses convidados desse projeto incrível. Você sair campeã, né? Acho que é o justo, Tosana. Vamos todo mundo competir com alegria, com amor pelo futebol que todo mundo aqui tem. E a melhor vai sair campeã e eu vou ficar feliz, independente de quem for. Mas se for eu, eu vou ficar mais feliz ainda. Que vou dar o meu melhor e fazer bonito, né? Vamos representar aí bem a mulherada. Porque nós quatro estaremos representando milhares de mulheres que jogam futebol hoje e gostariam de estar aqui. Acompanhem aí. Não percam nenhum capítulo. Porque aqui eu sou competitiva, mas Bárbara é, Fúria é e Milene também é. Então o bicho vai pegar. Vai ter muito futebol da hora pra vocês. Então acompanhem, mandem pra todo mundo que vai valer a pena.